Fala pessoal, aqui é o Luiz e esse é o Mukashi no anime. Hoje vamos falar aqui sobre o primeiro curta-metragem do mundo, sim, o primeiro filme do mundo. E não vá achando que são as obras dos irmãos de Mier, Thomas Edison, Leon Bowling, que não é, tá ok? O primeiro curta-metragem do mundo, ele se chama Round Eye Garden Scene, ou em português, A Cena do Jardim de Round Eye. Lançado aí em 1888, no clássico estilo mudo e branco e preto, contendo aí incríveis dois segundos de duração. Sim, dois segundos, você não ouviu errado. Bom, esse filme, esse curta-metragem, também é conhecido sob o título de Le Prince Motivicture, número 1, tá? De origem britânica, dirigido pelo francês Louis Le Prince, tá? Nesse curta-metragem, nós vemos aí algumas pessoas andando e sorrindo. Essas pessoas, no caso, são parentes de Louis Le Prince, são seus familiares, tá ok? Esse filme, ele foi feito na residência, né, de Joseph e Sarah Whitley, em Oakwood, né, na Inglaterra, tá? O Museu Sense lançou aí cópias fotográficas dessa película em 1930, tá? E essas películas acabaram tendo aí uma grande fama, acabaram obtendo uma grande proporção, né, em termos cinematográficos pra época, certo? Bom, após isso, esse filme, ele foi baseado também em gravações diferentes, com vários quadros. Temos uma gravação dessas imagens aí em movimento, com 12 quadros, outra com 20 quadros. O Museu de Mídia Nacional, ele produziu uma versão remasterizada com 52 quadros, também. Bom, pra quem tem mais dúvidas, pra saber, pra ver, o vídeo vai tá passando aí no fundo repetitivamente, tá? O Louis Le Prince, ele foi o inventor, também aí do período vitoriano, da era vitoriana, né? Os inventores também, o período dos inventores, isso, criadores e por aí vai. É o início da imagem, não só da fotografia, da perspectiva da imagem, mas também do cinema, da imagem em movimento, da animação também, né? Então, o Louis Le Prince também foi um importante fator dentro da indústria cinematográfica, antecedendo até as obras, né, servindo de inspiração também para Thomas Edison, os irmãos Lemier e muitos outros que viriam a seguir, tá ok? Mas, fica aqui esse vídeo pra vocês, bem rapidinho, o primeiro curta-metragem do mundo, Rondar Garden Sand, ou Cenas do Jardim de Rondar, tá ok? Esse foi o vídeo de hoje, e tchau! Se inscreva e faça parte deste projeto, Mukashi no Anime